Vai lá, Chico. Sai safona sentida agora, né? Alô, Xixila! Aê! Aqui o comunicador Xixila, viu, João? Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe a mágoa pra depois O amor é mais importante a noite Chora, sanfona sentida em meu peito chermendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrega o dono igual a amor E deu gemido um disfarce em minha alma essa dor Eita, chora, sanfona sentida Anda, Chico, de Deus Eita, não bravo, não vai Faz essa sanfona chorar agora Vem, amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixe a mágoa pra depois E o amor é mais importante a noite Mora, sanfona sentida em meu peito doendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrega o dono igual a amor E o Teu gemido um disfarce em minha alma essa dor Eita, chora, sanfona sentida Eita, rapaz, vamos bater palma, né? É o jeito de bater palma, porque foi boa